Está aqui o Ryan subindo, olha o Ryan Olha só Subiu o Ryan? Olha o papai Vai ele vai sozinho tá? Ops Caicon não chora não Vai de novo Ryan Oh my god Vai de novo Ryan Vai lá, pega a Kimberly Vai, pega a Kimberly Cuidado Kimberly Pega a Kimberly Ryan, pega ela Kimberly, be careful Bir m mountain Vem Vai tira Vai tira 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 Obrigado.